Agora sim você vai ver a reportagem que há quase três anos o Brasil inteiro parou para acompanhar o caso do menino Danilo de sete anos que desapareceu. Ele foi encontrado morto quase uma semana depois, perto da comunidade, numa invasão do Parque Santa Rita. A polícia concluiu a investigação e indiciou Ian Alves, principal suspeito de matar o menino. O Ian permanece preso. Essa aqui é a mãe do Danilo. Eu conversei com a mãe do Danilo, com a mãe do Ian e com várias outras pessoas, numa reportagem que você vai ver agora. A justiça determinou que o Ian seja levado a júri popular, só que a defesa do Ian entrou com recurso junto à justiça, ao STJ, pedindo para que a sentença de pronúncia que manda o Ian para júri popular seja anulada. Você vai ver agora essa reportagem realmente de cortar o coração. Quase três anos depois, como é que está esse caso? Eu te amo, Danilo. Mamãe te amo. Todo dia eu lembro de tudo de casa, seus irmãos. Diante da foto do filho, Gracilene não contém as lágrimas. Já se passaram quase três anos desde que o menino Danilo foi assassinado, numa trama que até hoje levanta dúvidas e provoca questionamentos. Voltamos à invasão do Parque Santa Rita, comunidade que fica na região oeste da capital. Pelas ruas estreitas, avistamos poucas pessoas. A sensação de medo impera entre os moradores. Poucos aceitam falar sobre o crime e quem fala pede para ter a identidade preservada. Desde a morte de Danilo, a presença de crianças brincando nas ruas é cada vez menor. Era aqui nessa comunidade que morava o garoto Danilo de Souza Silva, de sete anos, assassinado de forma brutal em julho de 2020. O crime ganhou repercussão nacional e as buscas duraram vários dias. Dezenas de moradores, voluntários, policiais e bombeiros foram mobilizados até que o corpo de Danilo foi encontrado quase uma semana depois do desaparecimento. O corpo estava na mata que fica nos fundos da comunidade. A dor pela morte do menino é tanta que Gracilene quebrou o silêncio para afirmar que está decidida a lutar por justiça. Para a polícia civil de Goiás, Danilo foi morto por Ian Alves de Oliveira, na época do crime, com 18 anos. A polícia civil concluiu que Ian atraiu o garoto Danilo para a mata e fica perto da comunidade com a desculpa de pegar uma pipa que tinha caído entre as árvores. De acordo com a polícia, Ian teria matado Danilo por sentir ciúmes do padrasto da criança com o pastor Fabiano, que se apresentava como líder comunitário. Na época do crime, Ian morava na casa do pastor. Só que essa versão de ciúmes que teria sido contada por Ian é contestada pela família do garoto. Gracilene diz que o marido, padrasto do Danilo, nem tinha mais contato com o então pastor Fabiano. Os dois eram brigados e nem se falavam mais. Gracilene questiona a investigação da polícia e acredita que Danilo foi assassinado porque sabia de algum segredo envolvendo moradores da invasão. Eu acredito que ele viu algo, ele viu algo ou ele ouviu algo muito sério. Ele sabia de alguma coisa. Ele sabia de alguma coisa muito sério para eles poderem chegar a esse ponto de tirar a vida do meu filho. O padrasto de Danilo preferiu não gravar a entrevista. Já a mãe de Ian, que prefere não mostrar o rosto para não ser prejudicada no trabalho, também não acredita na conclusão a que chegou à polícia civil. Ela afirma que Ian pode até ter envolvimento na morte de Danilo, mas não teria praticado o crime sozinho. Eu acredito que ele tenha participação porque ele pode ter atraído a criança até a mata para pegar raia. Agora, ele ter matado? Não. Você não acredita, então, nessa história? Não acredito. E nem que ele matou. Ele pode ter atraído a criança até o local. E nem que ele matou, eu acredito. Desde que foi preso, na época do crime, há quase três anos, Ian Alves está na Casa de Prisão Provisória, a CPP, que fica aqui no Complexo Prisional, em Aparecida de Goiânia. A data do julgamento de Ian ainda não foi definida pela Justiça. Mas, no início do mês, durante o julgamento de um recurso apresentado pela defesa de Ian, o desembargador Edson Miguel da Silva Júnior foi contra mandar Ian para júri popular, alegando que no processo não existe prova cabal de autoria. Não tem provas materiais e a investigação da polícia estaria baseada apenas em depoimentos de testemunhas. Mas, apesar do voto contrário do desembargador Edson Miguel, os demais desembargadores decidiram que Ian vai sim ser levado a júri popular, em data ainda a ser definida pela Justiça. Esse advogado criminalista, que atua como assistente de acusação, afirma que a investigação da Polícia Civil foi cheia de falhas. Chegou a prender o padrasto do garoto Danilo, que foi inocentado e solto ainda durante a investigação. Diogo Procópio, assim como as famílias da vítima e do acusado, também afirma que a motivação para o crime apontada pela polícia é questionável. Certamente a Polícia Civil deveria ter investigado, tendo em vista que a prisão do Reginaldo foi dada de forma errônea, tanto que ele foi liberado sobre constatação de que ele não foi o autor do crime. Depois dessa situação, o Ian se declarou como culpado e aí, para que a população não gritasse mais com sede de justiça, foi concluído o inquérito de uma forma bem rápida, sucinta, que no meu ponto de vista técnico, jurídico, da advocacia, deveria ter mais investigação. Tanto a mãe do garoto Danilo, quanto a mãe do Ian, acusado do crime, cobram a reabertura da investigação. Elas acreditam que tem mais pessoas envolvidas no assassinato da criança. Se ele realmente matou, ele não matou sozinho. É o que eu acredito que eu tenho dentro de mim, é que ele não fez sozinho. Que venha pagar quem fez mais, né, também, quem ajudou, quem praticou, que venha pagar todo mundo, que acaba logo isso, porque isso aí é uma pergunta que não cala. Quem matou a criança? Parte da confusão envolvendo a investigação da Polícia Civil gira em torno desse homem, Fabiano Martins da Silva. No início da invasão, ele se apresentava como pastor evangélico, disposto a ajudar a comunidade. Gracilene afirma que foi o pastor Fabiano quem acusou o padrasto da criança de ter praticado o crime. O padrasto de Danilo chegou a ser preso durante a investigação. A primeira coisa que o Fabiano falou pra mim era que o meu marido tinha sumido com o Danilo, pra dentro de um mato, pra me dar um susto. Isso... Isso no primeiro momento que eu perguntei, sem saber se o Danilo estava desaparecido, sem comentar nada com ele, eu só apenas perguntei. Então, mesmo sem saber do paradê do Danilo, o Fabiano já te falou isso? O Fabiano já me falou que tinha sido o meu marido que tinha sumido com o Danilo. Tinha levado o Danilo pra dentro do mato pra me dar um susto. Ele tinha certeza. Inclusive, teve um pessoal, um rapaz que foi lá, à noite, dizendo que estava armado e ia dar um tiro no Reginaldo. Ia dar um tiro nele, porque ele tinha que falar onde o menino estava, porque pra eles eles diziam que o Reginaldo realmente sabia onde o menino estava. E ele chegou a ameaçar. Eles falavam que ia tocar fogo na minha casa ou comigo dentro. E nesse período que eles falaram que ia tocar fogo na minha casa, o Fabiano chegou pra mim e falou pra mim que se eu quisesse sair dali, ele tinha um lugar que eu ficaria segura. Eu e o Reginaldo, que era uma chacra que ele tinha. A mãe de Danilo afirma que mesmo antes da família perceber o desaparecimento do garoto, Fabiano já tinha acionado a polícia e a imprensa, dando início às buscas pela criança. Gracilene diz que estranhou o comportamento do pastor Fabiano durante as buscas. Sempre tinha um lado que ele falava que a gente não era pra ir olhar, porque lá o menino não estava ali. E foi justamente o lado onde ele foi encontrado? O lado que o Danilo foi encontrado. A mãe de Ian afirma que o filho estava morando na casa do ex-pastor. O Ian mudou da comunidade, foi pro Parque Eldorado, e o Fabiano começou a visitar o Ian. Visita com cesta, visita com dinheiro pra pagar energia, pra ajudar no aluguel. Até depois ele falar que ia levar o Ian pra casa dele. Quanto tempo que o Ian morou na casa do Fabiano? Ele morou mais ou menos um ano. Ele fala que é dois meses, mas não foi dois meses, não. Essa narrativa do Ian não convenceu a acusação de que o Ian está sozinho neste crime. Inclusive, o Ian, por muitas vezes, se vê frágil. Nós que estamos ali perto, na audiência, como se diz, corpo a corpo, nós notamos que o Ian não tem segurança alguma pra falar que ele esteve sozinho nesse crime. Fomos à comunidade para ouvir a versão de Fabiano, que é dono de uma pequena distribuidora de bebidas na invasão. Irritado e bastante nervoso, Fabiano recebeu nossa equipe aos gritos. Qual que é a sua participação? Aqui no meu estabelecimento, nenhum. Aqui é público, Fabiano. Nenhum público, nada. Você está dentro do meu pé. Qual a sua participação na morte do Danilo? Nenhuma. Além dos questionamentos em torno da investigação sobre a morte do garoto Danilo, a família do Ian, apontado como assassino da criança, reclama que até hoje, quase três anos depois, nenhum parente conseguiu visitar o rapaz na cadeia. A informação que a mãe do Ian recebeu no complexo prisional é de que ele está bloqueado para receber visitas. Um outro questionamento é sobre a defesa do Ian. A família diz que não consegue informações sobre o processo e nem sabe quem está pagando o advogado dele, que é dono de um dos escritórios mais conceituados de Goiânia. Nós procuramos o advogado de Ian Alves para saber quem o contratou e por que a família não consegue visitá-lo na casa de prisão provisória. Mas o advogado não quis gravar a entrevista. A mãe do Ian diz que nesses quase três anos vem tentando fazer o cadastro para visitar o filho, mas até hoje não conseguiu entrar no presídio. Já fui sem cedia de visita, já conversei na coordenação, já fui na CPP, fui no Núcleo, fui lá no VAPTVU, nada. Não consegue falar com ele? Não consigo. Quando você vai tentar pegar a senha, o que aparece na senha? É reeducando não autorizado para visita. Por que não é autorizado a visita? Isso eu não entendo, porque todo preso quer uma visita. Apesar da reivindicação das famílias de Ian e de Danilo para que o caso seja reaberto, o advogado que atua como assistente de acusação garante que, como o processo já está bem adiantado para que Ian seja julgado, a reabertura do caso é pouco provável. Se essa investigação fosse reaberta, talvez algumas das provas seriam jogadas ao chão e estartado novamente o inquérito policial. Não teria muita coisa a se aproveitar. Isso daí, em grande proporção, daria uma reviravolta no processo, chegando até colocar o Ian em liberdade. Enquanto aguarda uma definição sobre o processo envolvendo o crime, Gracelene luta para que a morte de Danilo não fique sem punição. Se foi ele realmente mesmo, não me convenceu que ele fez sozinho até hoje. Tem outra pessoa por trás de tudo isso. E é isso que você quer esclarecer? É isso que eu quero que esclareça. É isso que eu quero que aprofunda mais.